Para os filhos que ele vivia, as crianças de 11 e 4 anos eram o grande amor da vida de Rafael. Duas crianças que agora choram todos os dias por não terem mais o pai por perto. A minha mãe assim ainda não caiu a ficha, o meu sobrinho ontem de ontem deu febre, a minha sobrinha ainda tem 4 anos, mas já chora querendo o pai, tem que estar papiando ela. Ela acabou com a família, ela acabou com a vida dela, acabou com a vida dos meus sobrinhos, com a minha, com a da minha mãe e da minha família. O pintor Rafael da Silva Santos, de 34 anos, foi assassinado a golpes de punhal na frente desta escola em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. De acordo com Cristina, irmã da vítima, o principal suspeito do crime é o atual companheiro da ex-mulher do pintor. Ela e Rafael foram casados por 15 anos, tiveram os dois filhos e se separaram há seis meses, quando a mulher foi viver com o novo companheiro. Turbulenta foi desde quando eles se separaram, ela ficava jogando com os dois, entendeu? Ele xingava o meu irmão, ela pegava a mensagem e mandava para o meu irmão. Aí meu irmão já ficava com sangue, aí ele pegava a mensagem que meu irmão mandava, ela mandava para o rapaz. Então, quer dizer, ela estava... Tudo ficou ainda pior quando a filha, de quatro anos, contou ao pai que foi molestada pelo novo namorado da mãe. Ela abaixou e coçou a parte íntima. Aí meu irmão, ainda com o jeito dele, ainda pegou e falou assim, ué, está coçando? Aí ela pegou e falou assim, o pai da Loli mexeu a ti. Aí eu conversei com ele bastante, para ele não fazer nada. Vamos ver isso direito, que não pode julgar, só que criança não mente. Aí meu irmão pediu para me descer, conversar com ela e ela repetiu a mesma coisa para mim. Rafael, que era esquentado, engoliu a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Procurou a polícia e denunciou o Alexandro Andrade Dias Vera Cruz, que passou a ser investigado por crime de estupro de vulnerável. Ele estava, pensa, para um pai e ele falou para o rapaz, você pode falar o que você quiser, mas eu acredito na minha filha. É a palavra da minha filha e eu acredito na minha filha. E ela conta. E para os meios legais, ele fez direitinho, foi atrás, mas com o coração que eu sei que ele estava já agoniado, porque mexeram com a filha dele. Na noite do crime, um domingo, Rafael tinha acabado de sair de um bar, quando no caminho para casa, cruzou com o Alexandro e a ex. O pintor foi assassinado com vários golpes. O último foi certeiro, bem no coração. Segundo o relato da irmã da vítima, quando os moradores aqui da região perceberam o que estava acontecendo aqui na frente da escola, já viram Rafael caído na calçada com o punhal cravado no peito. Em cima dele estavam a ex-mulher dele e o atual companheiro dela, junto com a filha dele. Essas testemunhas se preocuparam primeiro em separar o que acreditavam ser uma briga. Elas empurraram o casal e foram socorrer Rafael. Foi nesse instante que os dois acabaram fugindo. Tinha ambulância, já estava aqui, estava socorrendo ele, estava tentando reanimar, mas não teve jeito. Meu filho grande, sabe? Meu filho grande e eles tiraram. Agora você vê o sobrinho chorando, querendo pai, meu sobrinho com febre, a menina. Agora sem pai, sem mãe.